Jean Wyllys, membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em relação à violência contra jovens negros e pobres. Obrigado, presidente Paim. Bom dia a todas e todos vocês. Eu saúdo nas figuras de Elisa Larkin e da secretária Marisa, todas as autoridades presentes, tanto as que tiveram aqui antes na mesa quanto as que estão na plateia. Para mim é uma honra fazer parte dessa audiência pública em homenagem a Abdias Nascimento. Quero parabenizar demais Elisa, que é incansável no seu esforço de preservar a memória de Abdias Nascimento. E a gente sabe que sem memória não há identidade, nem individual nem coletiva, e a identidade é a percepção de si. E, ao mesmo tempo, a memória não é evocada sem ritos. Então, essa audiência aqui é fundamental, é um rito de evocação da memória de Abdias Nascimento. Acho que é fundamental a gente mostrar para as novas gerações, e eu fico feliz da escola de ter alunos do ensino médio aqui presente, mostrar às novas gerações a conexão entre o pouco que se conquistou em termos de cidadania e direitos para os afrodescendentes e o trabalho de Abdias Nascimento, porque, às vezes, essas coisas se perdem. Parece que os direitos caem do céu e não, na verdade, são conquistados e frutos de uma luta. E, nesse sentido, a Abdias Nascimento deu uma enorme contribuição, não só em termos legislativos, mas de pensamento para o que a gente tem hoje. A gente pode dizer que essa CPI que investigou, porque ela já foi concluída, que investigou o que a gente chamou de genocídio da juventude negra e pobre no Brasil, essa CPI, de alguma maneira, é fruto do trabalho de Abdias Nascimento e de outros representantes das diferentes expressões do movimento negro no Brasil. Essa CPI, eu considero a mais importante que aconteceu este ano, e olha que o ano nem terminou, e a gente não tem previsto uma CPI tão importante quanto essa. Entretanto, os meios de comunicação hegemônicos, digamos assim, o que a gente chama de grande mídia, deu pouca bola para essa CPI e deu pouca bola por razões óbvias, a gente sabe disso. Esse é um tema sobre o qual as pessoas não querem se debruçar. A gente nunca fez, de fato, um luto da escravidão de negros do Brasil e do legado da escravidão. Essa CPI, de alguma maneira, fez esse trabalho, mas a grande imprensa não deu a bola que ela merecia. Entretanto, apesar de ter produzido resultados interessantes, um relatório consistente que aponta para o genocídio da juventude negra e pobre brasileira, que ameaça o desenvolvimento sustentável do Brasil, isso é fato. Quer dizer, alguém falou aqui na mesa anterior, me parece que foi o Harvey que disse isso, que falou sobre o bônus demográfico, e de como esse bônus demográfico pode ser afetado por essa política de Estado, essa política de segurança, que tem produzido um extermínio da juventude negra e pobre. Então, essa CPI produziu resultados interessantes, consistentes, em termos de dados, mas também de indicações legislativas e de políticas públicas para reverter isso. Porém, é importante dizer, e política é ser honesto e fazer discernimento, era também o momento da gente lamentar como nós tivemos que abrir mão, nesse relatório, das referências à identidade de gênero e orientação sexual do povo negro. Esses termos tiveram que ser excluídos do relatório porque as forças políticas que são hegemônicas nessa casa não querem tratar dessa outra questão, que também é um tabu, que é a homo-lesbo-transfobia. Então, a população negra, a juventude negra e pobre, ela não existe na abstração, ela existe na materialidade da sua classe social e na materialidade da sua identidade de gênero e da sua orientação sexual. O caso da Verônica Bolina, a transexual espancada por policiais em São Paulo e depois expostas nas redes sociais, uma travesti negra e pobre, é um exemplo de que a identidade de gênero pode vitimar ainda mais uma pessoa negra. Então, eu lamento bastante que nós tenhamos que abrir mão, nós tivemos que abrir mão dessas referências no relatório da CPI da Juventude Negra e Pobre por causa dessas forças conservadoras. Essas que são as mesmas forças, Freida Vica dele, que tentam sabotar as políticas afirmativas, porque é, de fato, uma sabotagem. É se aproveitar de algo que, de fato, é controverso, quer dizer, colocar quem é e quem não é negro no país, não utilizar... O movimento negro sempre se afastou dos critérios biológicos para partir para uma afirmação de si e, hoje, nós temos pessoas de má fé sabotando essa política, o que é lamentável. E também eu quero aproveitar aqui para lembrar algo, Freida Vica, que é interessante. Antes mesmo das políticas afirmativas serem implementadas no Brasil, graças, sobretudo, ao trabalho da Igreja Católica, e eu fui vindo do movimento pastoral da Igreja Católica, eu fiz um movimento de afirmação de mim mesmo, aliás, eu e toda a minha família, como um homem, filho de um homem e neto de um homem de pele preta. Então, eu e minha família fizemos muito cedo essa afirmação da nossa afrodescendência. Há um inequívoca contribuição de Abdias Nascimento para a organização dos atores da cultura, fundamental, a maneira como ele colaborou para essa organização, para que as pessoas questionassem a representação do negro na indústria cultural, a inserção do negro nas políticas de cultura. Mas eu considero que a representação mais importante de Abdias Nascimento foi mesmo no plano da política, e não só por meio desse legado legislativo, mas a própria presença dele aqui, a presença do Abdias Nascimento num legislativo, num poder da República, que, por conta das eleições, marcada pela força da grana, sim, porque as eleições ainda são marcadas pela força da grana, se fecha a representação de homens e mulheres negras, a presença desse homem aqui tem um significado muito grande. E é nesse ponto que eu me conecto com ele, porque eu imagino a enorme solidão de Abdias Nascimento nessa casa, trazendo o tema do racismo para cá. Eu me sinto conectado, não porque eu não tenho a pele preta e não sou identificado imediatamente como um homem afrodescendente, eu me sinto conectado porque eu sou um homossexual assumido, o único do Congresso Nacional, e trago para aqui o tema da discriminação aos homossexuais e da homofobia. E, por esse motivo, sou combatido e difamado. Então, é nesse ponto que eu me conecto com ele, nesse ponto de vanguarda. Eu fico imaginando a solidão dele, é muito parecida com a minha. E, por isso, para mim, ele tem essa importância muito grande de desconstruir o imaginário sobre o lugar do negro. As representações sempre colocaram os homens e mulheres negros em lugares subalternos e, de repente, esse homem ascende a um dos poderes da República, torna-se uma autoridade da República num país racista que não estava habituado a ver um homem negro nesse lugar. Então, esse, para mim, é um significado maior do Abdias Nascimento. E, para a gente ter uma ideia do quão importante isso é, Gilberto Gil, outro homem negro que se tornou homem público também, quer dizer, com representação num dos poderes da República. Em 1988, o ano em que se comemorou o centenário da abolição da escravatura, Gilberto Gil escreveu uma letra de uma música, uma música que chama-se Pode Valdir? E tinha a ver com o fato dele ter sido derrotado em suas pretensões a ser prefeito de Salvador, que é uma cidade majoritariamente negra, chamada até de Arroma Negra. Então, nessa cidade, onde o elemento cultural africano se tornou hegemônico, a música baiana é uma música negra, os orixás são apropriados pela indústria hegemônica, nessa cidade, Gilberto Gil não conseguiu ser indicado, ter indicação do partido para prefeito. Ele escreveu uma letra que é incrível em mostrar como esse sistema resiste à presença de homens e mulheres negras. E eu peço licença aqui para ler a letra, para quem não conhece essa letra. Pode até cantar, não é? Não, cantar não, porque eu não sou Gilberto Gil. Mas a letra diz o seguinte, para prefeito, não. Para prefeito, não. E para vereador, pode Valdir? Prefeito ainda não pode, porque é cargo de chefia. E na cidade da Bahia, chefe, chefe tem que ser dos tais, senhores, professores, magistrados, abastados, ilustrados, delegados ou apenas senhores feudais. Para um poeta, ainda é cedo. Ele tem medo que o poeta venha a pôr mais lenha na fogueira de São João. Se é poeta, veta. Se é poeta, corta. Se é poeta, fora. Se é poeta, nunca. Se é poeta, não. O argumento é que o momento é delicado. E para um pecado desse tipo, pode não haver perdão. Mudança é arriscado, muda-se o palavreado, mas o indicado, isso ele não muda, não. O indicado deve ser do tipo moderado, com um mofo do passado, peça do status quo. Se é poeta, veta. Se é poeta, corta. Se é poeta, fora. Se é poeta, nunca. Se é poeta, ó. O certo poderia ser o voto do Zé Alberto. Mas examinando mais de perto, ele tem que duvidar. A dúvida de que a Bahia tenha um dia tido a primazia de nos dar folia, de nos afrocivilizar. Para ele, a civilização é a França que balança no seu peito de homem direito, homem de jeito sutil. Se é poeta, veta. Se é poeta, corta. Se é poeta, fora. Se é poeta, nunca. Se é poeta, Gil. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem.